Música Brigadeiro General Calisto Santos Coliatti lamenta o lefão exoneração, nebe-governo declara e aconselha o ministro. Música Portanto, há o raci que é, most lá até, né? Você que há o maluco, cira, barra, balu e estrangeiro. Há o que falam, é para colher até o alo saída. O alo saída, mas de repente é mais o melhor. Mas bem, há nesse militar, há nesse profissional. Há o militar, há no meio de academia militar. Há academia militar, há no meio de formação, há no nível general. Há no meio de academia militar, há no meio de Austrália, há no meio de América, há no meio de Malásia, há no meio de Indonesia. Nébe-ão entende-se-item profissionalismo militar. Nébe-boaian não tem decisão, governo, estado. Há a nossa militar, pronto. Cumprir ordem. Seap, a nossa militar, a nossa presulha. Seap, até cumprir ordem. Mas também se tornou a ser, se tornou a ser cidadão, se tornou a morar. Se tornou a ser, se tornou a ser. Quando ele entende, ele entende o português. Quando ele entende o português, ele entende o português. Ele entende o português, se tornou a ser, se tornou a ser, se tornou a ser. Mas bem, se tornou a ser, se tornou a ser humano, se tornou a ser exonera. Portanto, ele entende, ele entende o português de São Paulo, em seu excelência, o ministro da Defesa. o Conselho de Ministros Atubele explica para o público Timor-Leste. Como é que o povo está aqui? O povo está aqui e se refere para a minha personalidade para a minha unha privada e para o cidadão e para o ser humano. E para o racismo e para o pessoalmente sinto triste senti Laran Moras lá os tamba de Tatmuda Rau Baidanebe, Baidanebe posição nela o Saunia Quintal nela os heranças Rau Niamama, Rau Nia Avon Nian nela o povo Nian na Saunia Nian. E a plano mudança e o comando Rau Ba Caer Vale Instituto de Defesa Nacional e e tem meu irmão Pedro Clamar Fui Comodoro Pedro Clamar Fui Niamma que se mai assume e fale basta com a posição do chefe de Estado Maior. E nene os problemas nene normal e a vida militar. Conselho Ministro e a quarta semana aprova o projeto de liberação com a exoneração na nomeação Calixto dos Santos Coliati. O projeto de liberação com a exoneração na nomeação apresenta o seu primeiro-ministro Taur Matanruac no ministro de Defesa Filmino Paixão. O projeto de liberação é o governo do Sejar Rucaba e o presidente da República Francisco Guterres Luolo ou de Teto Moloco de Sidi e exoneração. Enquanto Calixto dos Santos Coliati Simo Posse o seu presidente da República no dar-se o Estado Maior Força Armada e a loro rogão recensia full em outubro na reunião do Sejar Rucaba baseada o decreto presidente da República nº 755 para reunião do Sejar Rucaba rogão recensia o outubro Napoleão Xavier Tomás Sarmento XMN e o seu presidente da República do Sejar Rucaba